Boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte, está no ar o programa Conexão Enem. Sim, mês de maio, o primeiro, não, o segundo programa, rapaz, já estamos no segundo programa de maio, passando rápido, o programa que antecede o Dia das Mães e a gente começa mandando um beijo para todas as mamães que estão nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, em especial para a minha amada mãe, Dona Nena, aquele beijo grande, viu, do tamanho do mundo para a senhora. O programa Conexão hoje vai falar também com a disciplina que é mãe, é mãe do desespero de muita gente no Enem. O programa Conexão Enem de hoje é especial sobre matemática, e é a nossa primeira aula de matemática do ano. Nós trouxemos aqui um especialista em matemática básica, o professor Rubem Uchoa, que já está do meu lado. Boa noite Rubem. Boa noite, queria também deixar um abraço para as mães, já que a gente está antecedendo aí, especialmente para a minha mãe também, e para a minha esposa que é mãe, Dona Francisca, aquele beijão, e Maíra também, aquele beijão. Dona Francisca está onde? Dona Francisca está no Porta Mares, mora em Ponta Negra ali. Ah, aqui em Natal? Aqui em Natal. Não, eu perguntei qual era a cidade, quer dizer, eu, por exemplo, sou do interior. Ela é de Campina Grande, mas mora aqui, é um paraibano, brava. Dona Francisca, muito bem. E também, você mandou para quem? Para a Maíra, que é a minha esposa, que também é mãe. Beleza, coisa boa. Ô Rubem, a última vez que a gente se viu, você tinha mais cabelo, não é? Faz um tempinho, não é? Foram algumas aulas de matemática que... Isso é a erosão pedagógica? Pois é, meu amigo. Ou é estilo mesmo, é estilo, não é? É estilo, é estilo para ficar mais charmoso. Ficar mais charmoso, ok, beleza. Aqui a gente tem uns carecas na TV também. Com certeza. A galera tem calanguinho, você sabe que o calanguinho é mascote da TV, ele é uma figura hilária aqui, que é o terror aqui da TV. Rubem, por que nós fizemos questão de convidá-lo hoje para o Conexão Enem, além de tudo, pela sua competência, um profissional que nós já conhecemos, já trabalhamos juntos há diversas primaveras, né? Temos muitas jornadas, não vamos dizer aqui para não pensarem que a gente tem mais 30 anos. Mas, assim, porque a matemática é uma disciplina depois da redação, aí você me permita, por favor, tá? Agora, você viu, um close em mim, finalmente. Boa noite para você que está em casa, sou eu mesmo, tá ok. Então, a matemática com redação, matemática e língua portuguesa, mas especialmente redação, são as disciplinas que são os maiores calos dos estudantes do Enem. E quando eu brinquei que ela disse que é a mãe de todos os desesperos, né? Porque se você se der bem na matemática e se der bem em redação, você já larga aí com uma chance de ser aprovado em qualquer curso do Enem. Concorda comigo? Concordo plenamente. E aí a gente queria hoje fazer desse programa um programa inicial, sabe por quê? Porque o nosso programa, Rubem, é a primeira vez que você vem, mas eu preciso lhe dizer. Nosso programa, ele tem, nós temos aqui um público que acompanha o nosso programa de pai, mãe, avô, tio, então a família inteira acompanha. E às vezes, eu mesmo não sei mais ensinar matemática. Eu nunca sou, não fui bom de matemática, mas a gente faz, passa pela matemática e às vezes quer ensinar para um filho, a gente não sabe ensinar, não sabe estratégias. E como você tem produção escrita de livros na educação básica, como você trabalha com isso, eu queria que você usasse o programa de hoje também para falar da matemática e desse dicas de como se estudar melhor matemática, o que fazer, o que é preciso para ser um bom aluno em matemática, certo? Eu queria que a gente começasse nessa linha aí. Beleza. Então, assim, no... Eu vou só te dizer aqui para o telespectador, daqui a pouco o nosso amigo Geraldo e o nosso amigo Calanguinho, que fica aqui só pousando, ele vai dar um close em você. Quando ele der um close em você e você estiver aqui, programa ao vivo, você sabe como é. Quando ele der um close em você, você vai olhar para esta câmara aqui, do Calanguinho. Olhe só para lá e o telespectador em casa, Dona Francisca, vai ver você. Olha aí. Dona Maíra vai filmar, entendeu? Vai amanhã na reprise, vai ser um show. Presente aí do dia das mães. Isso, quando você olha para cá, para essa câmara do Calanguinho, do cara mais feio que tem nos bastidores, ok? Tranquilo. Então, daqui a pouco ele vai dar um close em você, vai enquadrar só você na tela, tá bom? Rubem, vamos lá. Matemática básica, como é? O que você trouxe para a gente? Você vai ensinar aqui para o nosso telespectador até a origem da palavra matemática? Com certeza. A gente vai até na origem da palavra matemática e a gente vai começar a desmistificar essa matéria que muitas pessoas no passado, né, viam como uma coisa excludente, que estava ali só para que você fosse reprovado ou que não conseguisse entrar, ser aprovado no concurso. E aí a gente vai mostrar que o sentimento pela matemática é uma coisa importante e que a matemática, ela, graças a Deus, ela tem se transformado em uma coisa mais leve. A própria característica das provas, ela tem fugido da parte de cálculo e que, na verdade, voltado para suas origens, porque a matemática, ela, na sua origem, não teve somente cálculos. A própria palavra vai dizer isso, que a gente vai ver daqui a pouco. O significado da própria palavra mostra que a matemática, ela abrangia já todas as áreas. Os grandes filósofos, os grandes pensadores, eles utilizavam a matemática como um conjunto de várias medicinas, filosofias, eles estudavam tudo e era chamado de matemática. A lógica tem a ver com português também, com trava-línguas e a interpretação é muito importante. A gente vai tentar também falar um pouco sobre padrões, a questão de padrões. É muito importante a questão de padrões, porque muitas vezes a gente encontra alunos que não conseguem montar aquele problema, tirar a equação, qual é a equação que vai resolver isso, qual é a função que vai resolver isso e aí a gente vai falar um pouco sobre o que são padrões e como o aluno vai melhorar para conseguir resolver, montar essas questões aí, montar a base dele, tem que ser muito forte para que ele entenda os conceitos e consiga, enfim, resolver a questão com tranquilidade. Então vamos embora, vamos começar, a gente pode pôr na tela a produção, vamos lá, põe na tela lá a origem da palavra matemática. Então pronto, a palavra matemática do grego, matema, significa explicar, conhecer, entender. Então eles diziam que matemática significa tudo o que se aprende e técnica, do significado de técnica ou arte. Então a gente tem que no passado eles tinham como tudo o que se aprende é matemática. Então assim, não é à toa que a gente tem da Vinci que foi um matemático amador, Platão que era apaixonado pela matemática. Platão chegava a dizer que se você quer se aproximar de Deus, conheça a matemática, porque a linguagem de Deus é uma linguagem matemática. É sério isso? Não, não. Platão mostrava o seguinte. Não, não, não. Você está também puxando essa a linha de lá para o seu lado. Mas vamos pensar da seguinte forma, João. Que teoria é essa de Platão que eu vim conhecer agora? Diga aí para mim. Vamos pensar da seguinte forma, João. Se uma pessoa, se uma pessoa, para que a gente consiga entender da forma que Platão pensava, se uma pessoa de um país bem distante de outro, ele desenvolveu uma fórmula. Por exemplo, um escocês conseguiu uma teoria de logaritmo e um chinês do outro lado do mundo a mesma teoria. Então se você descobre uma coisa que já existe, por si só ela já existe, então vai dizer, aquilo ali vem de Deus, ela já existia. Porque a mesma teoria, como é que se descobre alguma coisa? Aqui a gente chama, e um colou do outro, Google, hoje no tempo moderno... Agora, depois que a matemática ajudou com a linguagem hoje instantânea, a comunicação instantânea, a gente tem o Google, tem tudo isso. Só falta você dizer que a matemática criou o Google também. Criou, pior que criou. Então a gente tem o seguinte, se você parar para pensar, o que Platão dizia era isso, quando você está conhecendo os pensamentos de Deus, você está conhecendo matemática. Por quê? Porque se Albert Einstein conseguiu pegar uma fórmula, os físicos discutiam, diziam o seguinte, os físicos diziam, a matemática é apenas uma ferramenta para que você entenda um fenômeno físico. Eu soltei aqui esse papel, ele fez um movimento, e a matemática vai chegar ali e vai estudar esse fenômeno. Então, só que aí Albert Einstein fez o quê? Ele descobriu uma fórmula para a fusão nuclear, a equação mais famosa do mundo. Então assim, ele conseguiu preceder o movimento. Então assim, a matemática por si só já existe. Então não era à toa que esses grandes filósofos tinham essa paixão toda pela matemática. Eles realmente entendiam a matemática como uma disciplina que está em tudo, está em todas as coisas. Inclusive, para reforçar o que você está dizendo aí, temos uma tela que você vai reforçar. Põe na tela aí, produção. Sem a matemática não poderia haver astronomia, sem os recursos maravilhosos da astronomia seria completamente impulsiva a navegação, e a navegação foi o fator máximo do progresso da humanidade. Pronto. Nessa tela aí a gente fala sobre a navegação. Então a gente tem o seguinte, hoje qual é a navegação maior que a gente tem? É pela internet. Então, no passado, o que foi que a matemática fez? As pessoas saíam no navio, se perdiam no oceano, ficavam andando em curvas, e aí existiam teorias que tinham abismo e o navio caiu lá, e dinossauros, e acabava o alimento no navio, e o navio nafragava. Então não existia, eles não conseguiam navegar. Então, os pensadores, os filósofos, os matemáticos começaram a observar a natureza, e perceberam que os pássaros, eles se guiavam pelos astros, e ele começou a criar instrumentos para olhar os astros, para criar bússolas, telescópios, e aí eles conseguiram navegar. Então a matemática e o estudo, mapear o mundo, tudinho, hoje a gente tem um GPS, você está no carro, e o GPS se localiza onde estiver, num barco, indo para a África. Então assim, a navegação foi ajudada pela matemática. E aí o comércio se desenvolveu, desenvolvendo mais ainda a matemática, e aí se desenvolveram culturas, povos que um conhecia pobre, o outro não. Então assim, a navegação foi muito importante para o desenvolvimento do mundo, da humanidade, naquela época. E hoje, qual é a navegação que também está sendo muito importante para o desenvolvimento? A internet, que foi um grupo de seis físicos, tem até um filme, que coloca lá a criação da internet. E a internet também... O filme do aquele, eu assisti, da guerra alemã, chega... É, justamente. Me faltou o nome do filme. É, mas é fantástico o filme. Eu assisti, maravilhoso o filme, com o matemático alemão... Que criou o computador, né? Que criou o computador, eu lembro já o nome disso. Ele queria, porque queria decifrar os cópios. Fantástico. E aquele grupo ali... Fantástico aquele filme. E aí, dali então, a internet foi se desenvolvendo, e hoje a gente tem o que é, né? Deixa eu mandar um alô que estão aqui pelo Instagram. Milena Santos, a Kécia Michele, Liana Gomes, Mariana Felipe, nosso amigo, está aqui nos bastidores do programa aqui, Leandro Menezes, a Cadídia, da Escola da Assembleia, Escola da Assembleia, que ele abraça todo mundo de lá, a professora Emanuela e Mônica, Bruno Henrique Saldanha, Rebeca Monique Martins, quer ver? Falta só aquela vinhetinha, quer ver? Vai sair, aquele abraço, quer ver? Não é Gilberto Gil, mas tá, quer ver? A produção aqui é fogo, vai sair já. Aquele abraço! É, aqui é improvisado, mas sai. Tereza Varela, Cristiana Macedo, Suzane Campos, Daniel Lucas, Alain Medeiros, Sabrina Ellen, nosso amigo Nixon Madruga... Ex-alunos aí. A Genô, é muita gente aqui, daqui a pouco eu falo mais para não interromper muito. Rubem, porque eu dou muitos cursos, ministro cursos, palestras em empresas, enfim. Minha vida profissional eu atuei em diversos segmentos no curso de letras e até hoje atuo. E as pessoas dizem, eu nunca aprendi português. Isso é um comentário genérico, eu digo, conversa, não é bem assim, não é isso que você quer dizer. Você talvez não tenha aprendido as regras da gramática, a norma culta da língua e tal. Eu vou explicar e falo alguns detalhes disso. Mas certamente você já ouviu muito isso. Eu nunca aprendi matemática. Eu como ouço muito, nunca aprendi português, você deve ouvir isso. Porque, eu sei que a matemática com seus padrões e raciocínios lógicos dedutivos, tem uma grande participação em todas as áreas de educação. Mas eu pergunto, como eu sei que ela é base para tudo, como a língua, o idioma, a norma culta, o domínio do português, saber ler, a leitura e a escrita e a matemática, são os piores índices do Brasil em todos os testes educacionais. Você sabe disso. Então, nós sabemos qual é o problema e não se ataca na raiz do problema de forma eficiente, não é verdade? Aí eu pergunto, como você já ouviu muito isso, eu tenho certeza, o que fazer para a gente melhorar o nível de matemática das nossas crianças, nas nossas escolas de base, na sua opinião, você como educador e tantas experiências que você tem na área? Eu penso que, assim, um grande passo é investir nos professores, né? E também a questão da matemática, por exemplo, ela... Mas eu vou interromper você. Vamos lá, antes de você continuar, por também, vamos lá para o primeiro item. Investir no professor. Nós temos muitos professores mal formados, não é verdade? Quando você desinvestir no professor, é isso, melhorar o nível dos cursos de licenciatura. Isso é um fator que não é culpa dos alunos ou, muitas vezes, dos professores. Eu tenho que deixar bem claro isso. A carreira, as carreiras de docência no Brasil, elas são mal remuneradas e, portanto, as pessoas não querem ingressar nelas. A gente sabe disso. Fora o conteúdo também que, por exemplo, alguns colegas nossos mandavam livros de fora. E você via que, assim, a matemática, por exemplo, aqui no Brasil, ela abrange muito conteúdo. Graças a Deus, o Enem, agora, tem tirado algumas coisas que nunca mais têm aparecido. Se você for analisar nas provas, nunca mais apareceu, por exemplo, recentemente, números complexos. Tem algumas coisas que não estão sendo tão exploradas como no passado, que se cobraram demais, coisas demais, é uma matemática muito mais avançada e, à base, o aluno não sabia. Então, assim, justamente por essa face da matemática, que ela é tipo uma faca que corta ali dos dois lados. O aluno pode tirar um 10, mas ele aprendeu... Não aprendeu. Ele decorou uma fórmula. O professor, quando era na base, ensinou, mas quando a gente está no ensino um pouco mais avançado, o professor, ele muitas vezes pega uma situação assim, diz assim, bote zero ali naquela divisão, um dividido por dois, bota zero ali no quociente. E o aluno, ele aceita. Hoje em dia, com tudo de imediato, quer mastigado... Nenhum aluno hoje, Rubem, ninguém quer dizer que não sabe de alguma coisa. Parece que é pecado dizer, eu não sei isso. Todo mundo, escutado, corre, vai para a internet, quer dar uma resposta, acha que sabe, não sabe. Você pesquisou naquele momento. Você não aprendeu isso, amigo. Você pesquisou naquele momento. Falar em pesquisar naquele momento, eu tenho certeza que a nossa produção muito eficiente, nossa jornalista competente, Leandro Menezes, ele já está buscando, o nome do filme é O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, justamente. Eu disse a ele, eu quero agora o nome do matemático. Ele vai buscar já já e a gente avisa aqui. Leandro não perde tempo, o cara é profissional. Então, assim, o fato de o aluno ter que decorar, muitas vezes, porque ele não quer abstrair os conceitos, entender, ele acha um caminho mais complicado, muitas vezes, então, assim, faz com que ele não crie uma base sólida. Então, ele entende que deve botar um zero ali, mas ele esquece porque, ou então omite um zero que seja. Então, assim, se você perguntar, às vezes, para um aluno do ensino médio, num cursinho, eu já cheguei a fazer a pergunta, por que você tem que resolver primeiro uma multiplicação, quando você tem uma expressão algébrica? E um aluno conseguiu responder, numa turma de 20, 30 alunos. Então, assim, aí eu ficava assim. Eu até brinquei depois, assim, ah, multiplicação não existe. Não existe multiplicação, não existe divisão, porque existe a adição. Quando você tem 7 mais 7 mais 7 mais 7, cinco vezes, alguém disse, ah, não vou ficar escrevendo um monte de sete, não vou botar cinco vezes sete. Então, o que é uma multiplicação? É uma adição escondida. Então, muitas vezes, você faz um lúdico com a criança, bota ali uns objetos, aqui, monta uma equação para isso aqui, aí a criança entende. Mas, quando ele passa para uma fase maior, ele vai só usando o quê? O que ele decorou, regra prática, regra prática, a própria regra que a gente aprendeu. Vai lá, bota um tracinho para dividir, bota aqui. Aquilo ali é um algoritmo, aquilo ali é uma fórmula, é uma regra prática. Mas, muita gente podia fazer divisões utilizando a lógica. Por exemplo, tem aluno que vai fatorar uma equação, ou alguma coisa, e ele pega lá 356. E ele tem dificuldade em perceber quem é a metade de 356. Então, assim, o que ele poderia fazer? 300 mais 50 mais 6, uma propriedade que existe, que é chamada distributiva. Ou seja, tem de raciocinar, tem de trabalhar muito. Não é todo mundo que tem a vida que Calanguinho tem. Ganha a vida assim, sentadinho, não faz nada, não mexe nem na câmera, fica aqui, entendeu? Pois é. Não é todo mundo que tem essa sorte, não, não é verdade? É uma tranquilidade, Calanguinho. Eu vou dizer, só recebendo dinheiro e sem trabalhar. Olha, fica sentado olhando para a gente aqui, nem operar a câmera, o homem faz isso. Pelo amor de Deus. Alô, gestão de cacho, meu amigo. Vamos ajeitar esse negócio, está bagunçado. Vamos ajeitar. Rubem, os computadores hoje fazem muito, e muito aluno passou a entrar na calculadora antigamente, hoje é no celular, fazer contas rápidas, e isso atrapalha o raciocínio das crianças? Justamente. Se eu perguntar para você hoje assim, João, João Maria, você tem o telefone de quantas pessoas memorizadas na sua mente? Porque eu tinha de 25, 30 pessoas no mínimo. Hoje a gente não tem mais. É um exercício. Exercita pouco a mente. Exercita a mente pouco. Então, o aluno precisa exercitar isso. Então, eu ofereço um curso onde justamente eu trabalho nessa parte de base. A gente trabalha na parte do aluno ter mais velocidade, e isso também ajuda muito no Enem. Olha aí, dona Annalise, viu? A dona Annalise está precisando, matemática, Annalise. Porque quando você vai enfrentar uma prova como a do Enem, que tem pouco tempo por questão, a sua capacidade de fazer aquilo o mais rápido possível, ela vai tomar uma vaga. Então, se você exercitar, aprender uma temática de uma forma onde você possa ter essa velocidade, não que você fazer sem entender, mas se você tiver um método para resolver determinadas coisas, que existe, olha, existe método hoje em dia. Eu aprendi a tabuada. Na minha época, eu aprendi a tabuada sentando ali, tendo que repetir mil vezes aquilo ali. Então, hoje em dia, existem várias formas de se aprender a tabuada. Eu chego a ensinar a um aluno, eu já fiz até o desafio para o aluno. Em 15 minutos, ele vai aprender a tabuada. Então, o que é que acontece? Em 5 minutos? Em 5 minutos? Existem métodos... Vou querer, vou querer. Em 5 minutos, existem divisões que você não precisa raciocinar muito. Então, o aluno perde tempo em uma prova do Enem. Ele tende a aprender a... Porque o Enem é muito tempo, né? Ele pega 243 dividido por 5. Ele pega e monta aquilo ali em uma prova do Enem. Então, só concluindo. Vai. Existe uma forma de você dividir por 5 que você não precisa montar aquele algoritmo. Então, ele precisa aprender isso. Ótimo, muito bom isso. Eu quero aprender também. O nome do matemático do filme é Alan Turinger. Alan Turinger. Esse cara foi o... Dizem que é o inventor da... O matemático da ciência da computação, né? Porque ele mexeu com as máquinas. É fantástico esse filme. Vale muito a pena. O nome do filme é... O jogo da imitação. Sugestão do Conexão Enem para você. No fim de semana, chama namorado, namorado, cachorro, papagaio, pipoca. Todo mundo junto vê esse filme que é maravilhoso. Quem navega na internet hoje, agradeça a ele, né? É, exatamente. Amigo, aqui, ó. Boa noite. Conto com o Conexão Enem este ano. Conto com o Conexão Enem este ano. Que coisa boa. Valeu, Diego. Continue nos assistindo. Obrigado por participando pelo WhatsApp. Conte sempre com o Conexão Enem. Espero que você, para passar no Enem, só precise este ano, né? Não é não? Só uma vez. Valeu? Então, vamos lá. Vamos, Rubem, vamos fazer aqui mais uma chamada no Instagram, quem está ligado aqui no Instagram do programa. Vamos lá. Agora eu vou para o Instagram do Conexão Enem, certo? Vamos ver. Ah, do Conexão Enem eu não estou conseguindo ver. Vou logo no meu aqui, quem está nos acompanhando. Vamos lá. Mais gente aqui, que eu não falei ainda. Vamos lá. Cláudia Flores, Alexandre Chaves, nosso amigo. Já falei de alguns. Agenu Neto, Jordão Menezes e Tereza Varela. Não sei se eu já falei desse, mas estou aqui repetindo. Daqui a pouco eu falo mais com a turma do WhatsApp. Nosso amigo, que não disse o nome, mas eu vi aqui pelo WhatsApp, o Diego, dizendo que conta com o Conexão Enem este ano. Diego, diz onde é que você está em Natal, em onde você estuda. Diz efetivamente aqui o que você está fazendo, se está em colégio, se é cursinho, em que bairro você mora, que cidade. Participe conosco. Um abraço também para a jornalista Sayonara Alves, ligada aqui. Ela que é assessora da imprensa da Escola da Assembleia, ligada também aqui no Conexão Enem. Conexão Enem, bota o telefonezinho aí para a galera participar pelo WhatsApp. 9, cadê a... Aí, garotinho. 9, de novo. Olha. 988402912. Você participa pelo WhatsApp do programa Conexão Enem. Conexão Enem... Olha, tá bom, menino. Conexão Enem vai para o primeiro intervalo e volta já. Ao vivo pela TV Assembleia, a TV a serviço da educação. O programa Conexão Enem é um programa da TV Assembleia, em parceria com a Escola da Assembleia. TV Assembleia, a Escola da Assembleia, preparando você para o Enem. E aguardem as novidades no segundo semestre. Novidades bacanas do Conexão Enem. Você vai poder abraçar ao vivo o Calanguinho, nosso mascote. Nossa mascote, né? Calanguinho, você vai poder encontrar com ele, interagir. Vai ser muito bacana. Vem aí, novidades no Conexão Enem, segundo semestre. Aguardem. Estamos hoje fazendo um programa especial de matemática, matemática básica, com o professor Rubem. E tem pergunta aqui, nós vamos lá para as perguntas. Eu vou ter de... Rubem, a minha tranquilidade, ter de colocar os óculos para ler, é que você já veio de óculos, né? Você não tira de jeito nenhum. Então eu fico mais tranquilo. Porque a gente, quando passa dos 30, precisa às vezes dos óculos, né? Mas você já usa há muito tempo, né? Desde os... Fazer dois anos, desde os 30. Não, mas eu acho que você conhecia o C de óculos. É, faz tempo. É, faz tempo. Eu acho que não é uma questão de passar dos 30, não, no seu caso. Você só tem 29. Não pode ser um negócio desse, né? Rubem, como ganhar tempo? E fale do cálculo mental que você citou aqui. Eu fiquei curioso e já tem gente perguntando aqui. Como ganhar tempo na matemática, resolvendo questões, e o cálculo mental? Como fazer isso? Explica para o nosso telespectador, que vai a TV, o Calanguinho vai dar um close em você, como deu em mim, está vendo aqui? Agora, quem deu em mim não foi o Calanguinho, mas aqui é o nosso amigo do Ceridó, o Caicó. Agora, Calanguinho vai trabalhar, vai dar um close em você, certo? E você vai explicar. Bem no Nordeste, Calanguinho. E é importante o cálculo mental. Fala para o telespectador da TV Assembleia. Gente, como a gente estava colocando aqui, não só para a prova de matemática. Você vai encontrar na prova de Química muitos cálculos, na prova de Física. Você vai encontrar na prova de Geografia. A matemática básica, principalmente, ela vai estar mais presente em outras disciplinas. Então, assim, a questão de você exercitar esses cálculos mentais, para você poder conferir um cálculo, para você poder verificar se aquela multiplicação ali está mais perto daquele, fazer estimativas. Então, assim, muitas vezes, algumas questões do Enem, só com estimativa você consegue resolver. Você não precisa nem fazer os cálculos, se você tiver uma lógica boa. Então, assim, como eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir melhorar? Encontrando padrões. Se você parar para conhecer a matemática, a minha maior dica é, primeiro, dica de leitura. Conheça um pouco sobre os grandes matemáticos, quem foi Arquimedes, quem foi Euclides, por que essa galera gostava da matemática. Porque aí você vai se interessar um pouco mais pela matemática. Existem alguns sites, somatematica.com.br, tem lá dicas para cálculo, somatematica.com.br. Legal. Repita aí para o nosso telespectador. Só matematica.com.br. Aí você tem uma senha e um login, que você pode botar lá o nome da escola que você estudar. Você pode criar uma senha e um login, o site oferece lá. E logo do lado direito tem lá curiosidade, poema, e tem dicas para cálculo. E essas dicas são importantes. A gente, às vezes, foca no... Eu vou estudar o mais pesado da matemática e esqueço, às vezes, de ganhar esse tempo. Então, esse tempo tem eliminado. Eu, na minha experiência de sala de aula, não vou falar, não, vou falar igual ao João, assim, mais de 20 anos dando aula em escolas grandes aqui do estado. Eu vou dizer, rapaz, é bom, isso significa experiência. É verdade. É, isso é bom. O povo tem medo de dizer idade. Não é problema nosso, não. Idade para a gente significa experiência. Experiência. É verdade. Então, assim, eu pude ver alguns alunos que a gente chegava, vai apostar. Fulano de tal, já passou, já fechou a prova. Então, a gente percebeu que alguns fechavam as provas da escola, mas ele sempre demorava muito com aquela prova, era um dos últimos a entregar, tinha bastante tempo para raciocinar e utilizava métodos que não ajudam muito na hora do Enem. Ou então tem uma certa dificuldade quando o raciocínio foge do papel, tem que estar ali fazendo milhares de contas. Então, assim, por exemplo, se existe uma forma de você resolver o teorema de Pitágoras, você fazendo uma proporção. Você pode pegar uma questão com números enormes, transforma uma questão pequena, encontra um cálculo pequeno, multiplica, volta para o cálculo grande. Eu creio que algumas pessoas conhecem isso aí. Então, seria, no caso, para a gente depois, um dia, fazer uma exposição de uma questão que a gente pudesse fazer isso aí. Usando a proporção, volta para a questão e resolve facilmente. Existe a questão do que eu falei, de você encontrar algoritmos para você não ter que estar fazendo divisões. Ou então, entender melhor. Quando você tem, por exemplo, uma divisão por 5, se você dobrar, o número e dividir por 10 dá no mesmo. Se você tiver, por exemplo, 30 dividido por 5 não dá 6, se você dividir 60 por 10 dá 6. Isso serve para 23 dividido por 5. 23 dividido por 5, eu divido 46 por 10, 4 dividido por 6. Então, se alguém... O problema é que a galera hoje não sabe quanto é 23 vezes 2. A questão de proporções, a questão de... o dobro, o triplo. É, muita gente não sabe isso. É, justamente. Chegou um momento de nós termos universitários sem saber contas básicas de matemática e sem saber algo básico de português na grafia. Eu comparo muito as duas disciplinas, pode acreditar, porque elas são básicas para tudo, na minha concepção. Só que na matemática tem um parém. Você sabe muito bem disso. No celular eu carrego muitos elementos. Entre eles, uma calculadora. Na matemática isso não fica tão evidente porque as pessoas pesquisam rápido. Dizem, ó, está aqui, fiz a conta, pego uma calculadora. Ninguém vê isso como um problema, né? O mundo se habitua a isso. Concorda? E quando você mistura os dois, um pouco de trava-língua de português, tem questões que... Tem, agora deixa eu só para terminar. No português não, isso fica evidente. Porque se eu falar uma pronúncia errada, eu vejo pessoas graduadas, formadas, até dando palestras ou aulas, dizendo gratuito, em vez de gratuito, não tem como. Na língua você se desnuda. Na língua você fica nu linguisticamente falando. Seja na escrita, quando eu vou corrigir uma redação e já vejo um erro de ortografia, que é até um redundância, um erro de grafia, quando eu vejo um erro de grafia, a gente já olha, é o erro talvez mais condenatório que existe. Porque se essa pessoa não sabe escrever, né, a palavra discussão, ela bota discursão, como se fosse um discurso grande, essa pessoa, como é que eu vou entender, vou acreditar nas palavras dessa pessoa daqui para frente? Como é que ela vai me convencer com um argumento daqui para frente? Não é verdade? Não é verdade. Então, no português, isso fica mais evidente, porque a pessoa se revela. E na matemática, ela tem algo que esconde, né, e isso acaba prejudicando a própria matemática. Às vezes você diz, ah, não vou aprender isso, que eu pego rápido essa conta. O que é pior, porque quanto menos a gente força o cérebro, você falou disso agora há pouco, a gente vai atrofiando, né, e é pior. Então, eu vejo muito isso. Agora, olha a história do trava-língua, vai, diz aí o que você ia falar. Sim, no trava-língua, que usa a lógica e a matemática. Porque eu brincava às vezes com alguns trava-línguas, tipo assim, tinha aquela, o pai do padre é filho único do meu pai. O que é que o padre é meu? E aí, ninguém conseguia visualizar. O pai do padre é filho único do meu pai. Quem é o filho único do meu pai? Sou eu. Então, eu sou o pai do padre. O que é que o padre é meu? É filho. Então, uma coisa simples. De interpretação, né? De interpretação. Então, aí a interpretação, na matemática... Você foi responder, calaninho, tá doido para saber a resposta. Aí, na matemática, a questão vai muito para o lado de padrões. Perceber padrões. Perceber que, assim, se dois chocolates custam nove reais, então quatro custam tanto. Então, essa proporção, o que é que padrão, tudo, na verdade, se baseia em funções. Se você pegar uma regra de três, ela é uma função. Então, na matemática, as pessoas não conseguem interligar. Porque elas vão naquele, memorizei e vou usar. Memorizei e vou usar. Eu memorizo a fórmula e vou usar. Mas, para montar a fórmula, eu tenho dificuldade. Então, é uma questão que a gente tem que parar para analisar mesmo. Então, assim, ou eu trabalho lá embaixo na base, ou eu preparo professores para demorarem mais naquela parte, onde é mais vital hoje para os alunos, onde é mais importante hoje para os alunos. Isso. Agora, Rubem, vamos falar de Enem. Beleza? Beleza. Temos 20 minutos de programa. Vamos dedicar esses 20 minutos ao Enem? Com certeza. Põe na tela uma questão aí, produção. Para Rubem, vai fazer um comentário sobre o Enem de maneira geral, que está aí. E você pode comentar, não necessariamente precisa ler isso aí. Que a matemática permeia toda a prova do Enem. Então, fala aí. Volta para ele. A gente já chegou até a falar sobre isso, que a matemática, ela vai entrar nas outras áreas, geografia, entra na prova de química, e aí você vai encontrar a matemática básica bem presente ali dentro. Então, assim, a lógica dedutiva e a facilidade de encontrar esses padrões vai definir muitas vezes o tempo que você vai resolver a questão. Então, aí eu separei até algumas questões que falam sobre isso. E a outra parte fundamental é a questão de conceitos. Então, nessa prova mesmo de 2018, uma das questões que eu separei aí falava sobre o conceito de um triângulo isósceles. Então, se o aluno é um conceito simples, começa a ver um sétimo ano, oitavo ano, e vai levando para frente, você vai sempre usando aquilo. E se você não sabe o conceito, aquela questão ali já vai ser perdida para você, apesar de ser uma questão que quase todo mundo vai acertar pelo grau de dificuldade dela. E outra coisa que os alunos não sabem, Rubem, é que a prova é corrigida via TRI, nessa linha da TRI. Certo? Que é o critério de correção, ok? E, então, às vezes a questão mais fácil vai valer mais no todo da prova. O aluno não tem conhecimento disso, perde muito tempo em algumas questões, em vez de ele resolver logo as fáceis. A estratégia de começar pelo errado, pelo mais difícil. Vai para mais difícil, perde muito tempo e deixa de acertar as fáceis. No final, a nota dele baixa. Muita gente não sabe disso. Mas não só por escolher as mais difíceis, que o aluno erra, mas muitas vezes por isso. Pelo fato do aluno, ele não tem estratégias mentais para deixar de fazer muitos cálculos em algumas questões. Então, um dos caminhos que a matemática tem, que leva a pessoa, às vezes, a não ter êxito, é justamente esse. Ela escolhe o caminho mais difícil. Ela escolhe fazer mais cálculos, onde ela poderia usar uma lógica e não fazer nem cálculos direito, ou fazer o mínimo de cálculos possível. Então, a ideia é essa. Aprender até o nono ano, até o primeiro ano do ensino médio, conceitos com força, tudo. Então, depois disso, eu já tenho que resgatar o que eu já aprendi, consolidei, eu tenho a base pronta e agora eu vou arranjar uma forma mais legal de fazer aquilo ali. eu vou fazer de uma forma que não preciso mais montar uma regra de três. Eu já tenho uma lógica que a proporção vai me levar a resolver mais fácil. Então, a ideia é isso aí. Beleza. Então, vamos agora. Vamos começar nas questões? Bora. Vamos lá? Começar nas questões. Põe na tela, produção. Vamos resolver questão de matemática. Essa 136 foi de que ano, Rubem? Essa foi agora, de 2018. E nessa questão 136, a gente vê aqui o seguinte, é a questão de um padrão, de perceber o padrão. É uma questão, eu vou ler por aqui. Valendo aí, que a galera acompanha ali. Enquanto isso, você vai aparecer. Vamos colocar seu... Pode colocar no lugar do bonequinho do Conexão Enem, do professor. Bota a imagem do professor Rubem aí, para em casa a pessoa não ficar pensando que é uma voz do além. Coloca a produção. Rubem aí no cantinho. Aí, olha o bonequinho, está vendo aí? Aqui, rapaz, eu tenho a melhor produção do mundo. Está bom demais. O negócio aqui é padrão de primeiro mundo. É verdade. A equipe toda é afinada. Tirando o calandinho que fica aí. Mas tudo bem. Então, gente, a gente tem aqui, essa questão, que foi a primeira questão do Enem em 2018, já a nível básico e bem simples, ela já mostra aí a necessidade de reconhecer um padrão. e o português aí, mais uma vez aí, João. Vamos lá. Também dando um... Ó, numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, três equipes, alfabeto e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos. Então, está dizendo que são diferentes caminhos. Cada um vai por um caminho. Todos com os mesmos pontos de partida e o mesmo ponto de chegada. Então, o aluno já... Geralmente, ele tende a pensar que se partiu e chegou, só é um caminho único. Mas não. Aí você pode fazer um zigue-zague, você pode ir em linha reta, você pode... Existe várias formas de você fazer esse caminho. Aí ele vai dar algumas informações. A equipe Alpha realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. E a equipe, a outra equipe, 6,5 km por hora, a equipe gama, concluiu o caminho em 60 minutos. Então, as duas primeiras foram em 90 minutos e a última em 60 minutos. Aí o aluno também, às vezes, tem que entender se esse minuto é relevante ou não. O que é que ele quer? Então, ele vai ler o problema com objetividade, procurando descobrir, o foco dele é descobrir o que é que esse problema me pergunta. O que é que eu tenho que descobrir aí? Aí, com base nesses dados, foram comparadas as distâncias, distância de Alpha, distância de Beta e distância de Gama, percorridas pelas três equipes. Aí a pergunta é, a ordem da distância percorrida pelas equipes Alpha, Beta e Gama é? Então, veja só. Eu tenho que saber a distância percorrida por cada equipe. Então, é o que me pergunta aí. E aí, qual é o padrão? Como calcular uma distância percorrida? Então, vamos supor que eu consiga caminhar 10 km em uma hora. Então, eu vou pensar em duas horas, eu vou caminhar quanto? Se eu consigo em uma hora caminhar 10 km, em duas eu conseguir caminhar 20. O que é que está tendo aí? Um produto. Então, se você multiplicar o tempo pela velocidade média, você tem a distância percorrida. Então, isso é um padrão. Ah, toda vez que eu multiplico o tempo pela velocidade média, eu tenho a distância percorrida. Uma coisa em função da outra. Também se vê quando a gente faz o estudo de funções, de padrões, de proporção. Então, a gente tem aí um outro probleminha, que o tempo foi dado em minutos, e depois foi dado em hora. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer uma transformação. Na maioria dos casos, é melhor trabalhar com a mesma unidade de medida. Então, assim, se o aluno não percebe isso, ele não vai encontrar a resposta, ou pode ser atrapalhado nos cálculos. Então, a gente tem aqui, 90 minutos, seria uma hora e meia. Então, pode ir liberando aí a resposta. Como é calcular a distância de alfa? É uma multiplicação. O aluno tem que perceber esse padrão. Então, aí foi tudo uma vez. Então, vamos lá. 6 km por hora, na primeira linha aí você tem qual a distância de alfa? 6 km por hora vezes 1,5 horas. Porque eu coloquei esse quadradinho azul aí, para que a gente perceba que 1,5 horas é a mesma coisa que 90 minutos. Então, quando você multiplica, você vai ter 9 km. Você vai cortar horas, H com H ali, e a resposta vai ficar em quilômetros, 9 km. Aí você calcula do mesmo modo a distância de beta, que tem aí 5 km por hora vezes 1,5, que é os mesmos 90 minutos, aí deu 7,5 km. E a distância de gama, que 60 minutos é uma hora, em vez de 6,5, 6,5 km. Então, você tem a distância de cada um. Então, você veja que para o aluno resolver esse problema simples, ele precisou perceber um padrão. Ele perceber como se calcula a distância. Ou ele tem isso decorado e resolve, ou ele entende isso aí. Com situações, ele mesmo pensando em situações, mas, ah, eu vou daqui para Recife. Se eu quero saber a distância daqui para Recife, eu fui a 100 km por hora, eu gastei 3 horas. Quantos quilômetros são daqui para Recife? Se eu fui a 100 km por hora, e eu gastei 3 horas, então são 300 km. Então, eu tenho uma média. Então, o aluno tem que entender e correr atrás. Tem que pensar. Tem que pensar sobre. A ideia é essa daí. Agora, sempre vai existir conceito e padrão dentro das questões. Então, o aluno, quanto mais questões ele resolver, o mais preparado ele vai estar. Não precisa resolver muitas questões iguais. Ele precisa pegar modelos de questões. Isso é o que vocês, professores de matemática, chamam de montar as questões. É quando ele vai estabelecer isso, ele faz, ah, vou botar na mesma unidade de medida. É mais ou menos isso? Muitas vezes você... Tem essa prática de fazer isso. A prática de montar uma questão. Às vezes você tem que montar uma equação para poder resolver a questão. E, às vezes, você não precisa nada disso. Você precisa entender que tem uma proporção ali dentro. entender que tem uma divisão, que se resolve com uma multiplicação. Tem aluno que, às vezes, não consegue perceber se é para multiplicar ou se é para dividir, o que é que ele tem que fazer com aquilo ali. Então, a ideia é justamente essa. É montar isso mesmo. É a fórmula da função, da equação, da proporção. Vamos lá para a outra questão que você trouxe aqui para a gente. Eu vou ler a questão e vamos pôr na tela. Você quer fazer um comentário? Só faltou concluir essa daí. Ah, não terminou não? Ah, vamos lá. Volta na tela. Aí ficou 9 quilômetros, 7,5 e 6,5 quilômetros. Aí, nas alternativas, a gente tinha a distância de gama, é menor que a distância de beta, logo na letra A, que é menor que a distância de alfa. Então, a letra A seria a resposta, porque você já tem aí a distância de cada um. Com a distância em mão, você analisa as alternativas. Então, vamos mudar de questão agora. Eu vou ler o enunciado aqui inicialmente. Beleza. E você depois comanda aí. Tranquilo. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das oposições de uma técnica chamada afastamento. Falar em remo, mandar um abraço para o nosso telespectador. Assido, está sempre acompanhando o programa, né? Se ele é assido, ele está sempre acompanhando o programa, né, professor? Telespectador assido do programa, que é o nosso amigo Renato, lá no Barro Vermelho. Ele que é do Barro Vermelho e das Rocas, e é um grande remador. Olha aí. Os maiores aqui. Alô, Renato, aquele abraço. Cadê o aquele abraço para Renato? Aquele abraço. As duas filhas já entraram na universidade e ele manda sempre mensagem agradecendo que acompanha o Conexão Enem desde 2015. Olha aí, olha aí. Grande abraço para o meu amigo Renato, lá no Barro Vermelho. Vamos voltar para a questão. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC. Vou repetir o nome do triângulo. Olha aí. Formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Acho que é isso. 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é... Aí é com você, Rubem. Então nós temos aí uma outra questão básica, muito simples até, mas que aí ela não está nem um pouco assim baseada em padrões, ela está baseada no conceito mesmo. Aí resolve com o olho? Não precisa fazer conta mesmo? Resolve só com o olho, com o conceito. O aluno aí tem que saber que tipo de triângulo ele vai ter que raciocinar. Os dois remos têm tamanho iguais. Então que seriam as laterais do triângulo. O ângulo de 170 graus vai classificar esse triângulo em o quê? Que tipo de triângulo é esse? Então se o aluno ele não sabe classificar em agudo, obtuso, é um triângulo obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 graus, então aí matemática básica está demais. Um triângulo de 90 graus é chamado de... que tem um ângulo de 90 graus chamado de ângulo reto, de triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, e quando tem um ângulo menor que 90 graus, acutângulo. Nesse caso, que tem maior que 90 graus, 170 graus, seria obtusângulo. Então, se ele soubesse somente isso, ele ficaria aqui com a letra D e E. Aí ele tem que saber que danado é escaleno e que danado é isósceles. Eu mesmo não sei, então eu queria que você até dissesse. Eu não sei nem quem são esses caras. Então, a gente tem um triângulo que é equilátero, quando ele tem os três ângulos iguais, e a gente tem um triângulo que é escaleno quando ele tem nenhum ângulo, ou três lados iguais, desculpa. Pode ser equiângulo ou equilátero. Equiângulo seria que estivesse os três ângulos iguais. E equilátero, com três lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual, e isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, aí, como os dois lados seriam o remo, então, isso aí seria um triângulo isósceles, e obtusângulo, porque tem um ângulo maior que 90 graus. Tranquilo, gente? Então, aí, é uma questão muito básica, e aí eu estou mostrando aquilo que eu falei. Qual foi a resposta? A resposta foi a letra E, que é obtusângulo isósceles. Então, a gente tem aí aquilo que a gente falou. Uma questão como essa trabalha conceito. Essa questão aí, eu não preciso montar questão, padrão, nada. Eu só preciso saber o que é um triângulo obtusângulo isósceles. Então, no Enem, gente, dois terços das questões são matemática básica. Então, assim, você tem que levar muito a sério a matemática básica. Tem outra questão, dá para a gente... Eu acho que a matemática básica, ela define a prova do Enem. Ela define a prova do Enem. Eu, na minha opinião, pelo que eu vejo... Com certeza, esses dois terços... É, pelo... É a maior parte dos terços, né? Exatamente. Pelo conhecimento que eu tenho de Enem, que a gente estuda, eu não sou especialista em matemática, mas estudo o Enem, né? Defina a prova de matemática e define o acerto em algumas... Provas também, né? Isso, isso. Com as outras provas. Vamos dar um abraço aqui para a nossa amiga Luciana, ligada no programa Conexão Enem. Um abraço, obrigado pela audiência. Rubem, a gente tem... Dá tempo de resolver outra questão. Dá tempo de resolver. Se a gente não demorar muito, resolve. Então, vamos lá. Vamos ver se resolve mesmo rápido o cachorro de matemática. Me ajudando que eu acelero. Vai na tela a produção. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representada em relação ao espaço real. Certo, o mapa tem escala 1 igual a 58... 1 para 58 bilhões. 1 para 58 bilhões. Deixa eu só fazer um comentário aí. Esse comentário aí, toda vez, gente, uma dica. Toda vez que aparecer essa escala, ela geralmente é de centímetros para centímetro. Então, está dizendo que um centímetro no mapa corresponde a 58 milhões de centímetros na realidade. Então, aí o aluno vai ter que saber transformar, provavelmente, lá na frente, 58 milhões de centímetros, já que as respostas lá embaixo vão estar em quilômetro, ele vai ter que saber transformar. Muitas vezes vem em metro. Então, tem que estar ligado com isso aí. Que tipo de transformação você vai ter que fazer? Tem uma tabelinha e a gente vai falar sobre isso. Mas continua aí. A escala de 1 para 58 milhões. Depois diz, considere que nesse mapa, o segmento da reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Então, a gente tem aí. No mapa, é 7,6 centímetros. E se você parar para pensar, muitas vezes... Tem, joga uma pegadinha aí nessas alternativas. Tem, não? Essa história de B... De um zero e uma mais. É, um zero... E também tem a questão da gente entender que essa escala aí, ela é fundamental. E muitas vezes, hoje em dia, a gente tem aquelas corridas no deserto. Onde você tem o piloto e o copiloto. O copiloto tem um mapinha desse. E ele tem que fazer isso. Ele está fazendo cálculo ali o lado o tempo todo. Tem alguns copilotos que não sabem matemática direito e botaram já seus colegas em situações difíceis. Então, a gente tem aí, 7,6 centímetros. Se um centímetro é 58 milhões, um é 58, dois seria o dobro, três. Então, mais uma vez, proporção, aquilo que eu estou falando. A gente vai enxergar muito proporção. E aí, você tem que saber, mais uma vez, montar um padrão para resolver. Qual é o padrão aí? É a multiplicação. Se um é 58, dois é o dobro de 58, sete é sete vezes 58. Então, aí eu só tenho a multiplicação. 7,6 vezes 58 milhões. Só que a resposta vai ficar muito grande. Aí você vai... Porque você vai ter a resposta em centímetro. 58 milhões de centímetros, 7,6 centímetros. Centímetro vezes centímetro eu posso fazer. Então, qual é a resposta aí para a gente, João? Eu estou aqui respondendo a nossa amiga, já é um telespectador. É você que tem que dizer a resposta aí para mim. Mas eu sei colar. A resposta é a letra A. Olha aí. Eu sempre chuto na A quando eu não sei. Só voltando um pouquinho aí. A tela? Então, 7,6 vezes 58 milhões aí na resposta. Volta aí na resposta. A resposta. Pronto. 7,6 vezes 58 milhões. Deu 440 milhões e 800 mil centímetros. Aí, essa transformação, muitos alunos pecam aqui. Aí tem a pegadinha. Esse ano aí, o ano passado, o Enem foi generoso. Porque ele poderia ter... Não, ele ainda colocou... Ele disse, a mídia real é em quilômetro. Ele ainda colocou a letra E. O aluno poderia aqui cair na letra A ou na letra E. Preste atenção. 4408. Letra E. 440800. É, porque é em centímetro lá embaixo. Ele está perguntando em quilômetro na questão. Então, eu fiz uma tabelazinha aí. Abri essa tabelazinha aí para a gente. Vamos lá. Eu fiz uma tabelazinha aí para a gente ver. Ó, essa tabela aí, gente. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Eu vou colocar... Ele começou a colocar aí a partir do centímetro. Então, a gente escreve de trás para frente. Porque só quilômetro vai aceitar mais que uma unidade. Já que a gente está em unidade de comprimento, metros. Isso aí, por exemplo, o Leandro não sabia dessa dica. Então, vamos lá. Então, a dica é o seguinte. Você trabalhar com essa tabela. Gente, a gente tem... A gente consegue, vários professores explicando como você deve construir essa tabela. Porque muita gente utiliza... Ah, um quilômetro são tantos metros. Existe... Existe... Agora eu vou partir para a sua área, viu, meu amigo? Vai lá. É comigo, hein? Ó, quilo, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Existem os prefixos, né? Repita, repita. Quilo, hectô e deca. Olha aí. Aí, quilo significa mil. Hecto significa cem vezes. E deca significa dez vezes. Então, quilolitro significa o quê? Mil litros. Quilograma significa o quê? Mil gramas. Quilobytes significa mil bytes. Então, a palavra hectô significa cem. Então, se o aluno entende português, se ele sabe que hectô quer dizer cem, ele vai saber o que é um hectolitro. Verdade. Então, existem os submúltiplos, que seriam os menores, que seriam decímetro, centímetro e milímetro. Tem uma tabelazinha aí embaixo. Ainda tem outra tabela para aparecer? Acho que tem. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Entra em outra questão que não vai dar tempo. Então, veja só, a gente só, finalizando aí... Vai. Na hora de transformar, a vírgula tem que ir para onde você quer. Você não quer, a resposta diz assim, a medida real em quilômetros. Então, a vírgula, nessa tabela, quando você estiver estudando ela, você vai entender que você montou a tabela, escreveu o número, é só jogar a vírgula onde está pedindo. Se estivesse pedindo metro, eu ia botar a vírgula em metro. Está pedindo em quilômetro, eu botei a vírgula lá nos quilômetros. Então, a minha dica é, mais uma vez, nessa questão eu tenho conceito e tenho a questão de encontrar uma fórmula, de uma função e transformações de unidades aí. Então, mais uma vez, a gente está usando aí o conceito. Volta para cá, produção, volta para cá, para a gente se despedir e agradecer ao professor Rubem, do Menezes, já está filmando ali tudo. Olha aí. Rubem, queria agradecer a sua participação aqui. É a primeira de muitas vezes no programa Conexão Enem. Quero parabenizar o programa aí, muito organizado, muito bem recebido aqui. Está bom. Estamos sempre juntos. E muito bom rever o amigo. É isso aí. Esse é um espaço para os professores de Natal e do Rio Grande do Norte mostrarem o seu trabalho, suas dicas. Antes, o sinalzinho já tocou. Lembrando que esse foi um programa especial também. Um beijo para todas as mamães que estão ligadas no programa. Mas já que a aula hoje foi de matemática, eu quero encerrar o programa com uma mensagem. Certa vez, um professor de matemática, ao iniciar a aula, escreveu no quadro uma lição de tabuada. 7 vezes 1, 9. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E assim sucessivamente até 7 vezes 10, 70. Os alunos ficaram rindo do professor. Riram muito dele. E o professor disse, por que vocês estão rindo? E eles disseram, professor, você errou. 7 vezes 1, não é 9. E o professor olhou para os alunos de forma muito sábia e refletiu. Disse-lhes o seguinte. Vocês viram, eu fiz 9 contas, aliás, eu fiz 10 contas, errei apenas uma, acertei 9 e vocês só observaram meu único erro. Assim é a vida. Às vezes as pessoas insistem em olhar apenas os nossos erros e se esquecem dos nossos acertos, que são muito maiores muitas vezes. É isso. Com essa lição, nós encerramos o programa Conexão Enem deste dia 9 de maio. Queria mandar um beijo especial para o meu primogênito João Matheus, que amanhã entra na maioridade, 18º do João Matheus. Um beijo, João. Um grande abraço para todos os telespectadores. Sucesso. A gente volta na próxima semana, ao vivo, aqui na TV Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho